O Brasil é o terceiro produtor mundial de frutas, mas ocupa apenas a 15ª posição no mercado mundial. Por isso, a Embrapa desenvolveu novos tipos de frutas para espécies já conhecidas, como o cupuaçu, a banana, a uva, o limão, o pêssego. A ideia é ajudar o agricultor a aumentar a resistência e também a produtividade. Este maracujá, que serve para o consumo e para a fabricação de suco pelas indústrias, é resultado de 10 anos de pesquisas da Embrapa. Cada fruto pode pesar até 300 gramas. A planta é mais resistente a doenças e a produtividade é maior do que a dos maracujás comuns. Ele tem uma alta produtividade. Ele chega a ter mais de 50, produzir mais de 50 toneladas por hectare no primeiro ano, o que é muito acima a média nacional, que está girando em torno de 14 toneladas por hectare. O maracujá rubi do cerrado é um dos oito tipos de frutas desenvolvidos pela Embrapa e apresentados nesta quinta-feira. As duas variedades de pêssego têm maior produtividade e são mais doces. O limão tem produção elevada mesmo na entre safra. A uva sem sementes é mais doce e resistente a doenças. A uva paraçucos tem boa adaptação a diferentes climas. E o cupuaçu e a banana são mais resistentes a pragas. As características das frutas da Embrapa podem trazer vantagens para o produtor. Além de serem mais gostosas, elas vão proporcionar um custo de produção menor para o agricultor, porque elas foram melhoradas e adaptadas nos diversos ambientes para onde elas foram indicadas, e cada uma com uma resistência. Então, assim, é sempre com uma vantagem tecnológica a mais de inovação a ser disponibilizada para o produtor. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. As variedades apresentadas pela Embrapa podem ajudar a aumentar as exportações do país. Novas opções como essas que estão sendo apresentadas nos permitem ocupar mais espaços, ofertar uma maior variedade de frutas para o mercado interno, para o consumidor brasileiro, e, obviamente, também abre perspectivas da gente ampliar a nossa participação nos mercados de exportação.